Eu vou começar agora a estudar o sexto de Bamidbar. Primeiro passo de Bamidbar. Então, a gente falou com o Moshe, interessante, no Bamidbar Sinai, no Orrim Moed, e aí fala, interessante, que saiu do Egito. A gente vê aqui que o sefer vai ecrã, vai ecrã ele a Moshe, vai dar beira a Shem Elav, e meorhe ele a Moed e Lemor. Olha a diferença do local onde a gente falou aqui no Bamidbar, onde a gente falou em vai ecrã para Moshe. Primeiro passo de um. Vai ecrã ele a Moshe, vai dar beira a Shem Elav, meorhe ele a Moed e Lemor. Aqui em Bamidbar a introdução está bemidbar Sinai, beorhe ele a Moed, e está definindo o dia exato. Sim, mas então, você pegar o lugar que Deus está falando e vai ecrã, pegar o lugar que Deus está falando em Bamidbar. a Moed e Lemor. São lugares diferentes ou iguais? Não, é o mesmo lugar. É o mesmo lugar? Sim. Só que aqui a... fôcou... É o meorhe ele a Moed. Olha, Rony chegou. Aqui a fôcou que era no orrem moed, quis focar aqui. E aqui quis focar que era no midbar, isso é diferente. Mesmo que é no mesmo lugar. O enfoque é diferente. Estava no dia que a gente estudou o Vaikra? Não lembro. Os Corbanotes? Acho que sim. Eu perdi pouco, senhorio. Sim. Não, mas eu não sei. Eu acho que sim. A gente falou em Vaikra, que qual é o intuito do livro Vaikra? Como o homem se relaciona com Deus. Enquanto aqui, em Shemot, é a revelação divina. É Deus se revelando para o homem. Em Vaikra, é o que constrói o Mikdash e a gente trabalha. Temos com o Animo. É como o homem consegue trabalhar para Deus. É diferente. Na verdade, em Bereshit, também é a revelação divina. É como Deus revela na humanidade. Shemot é uma repetição de Bereshit. Só que, em vez da humanidade, é para o povo judeu. É a revelação divina. Dá para comparar um com o outro em vários aspectos. A história se repete. Só muda o enfoque. E o terror começou agora. A gente viu aqui, só voltando, que o primeiro passou, que fala assim, em Vaadabeir Hashem el-Moshe, Be-midbar Sinai, Be-oh-el-Mohid. Então, no deserto Sinai, não é o melhor. Be-ahad-laho, deixa a senha, e a senha a senha, l'etcê temer de Mitzrein le-Moh. No-oh-el-Mohid, era o lugar que Deus falava com o Moxê. E voltando em Vaikra, como começa Vaikra? Vaikra el-Moshe vai da beira a She. Falou a Deus para o Moxê. E lá, me-oh-el-Mohid, ele-Moh. Falou no-oh-el-Mohid. De novo. Aqui também. Só que aqui quer dizer que o maior moed ficava no deserto, que é óbvio. E aqui não quer dizer que ficava no deserto. A gente vê que em Vaikra o foco é que a fala é no-oh-el-Mohid. E aqui o homem vai ficar secundário, e a fala é que é no deserto. Isso que quer representar. A gente vê que em Vaikra é um livro que é o trabalho do homem para Deus. Enquanto em Shemota e Beresheita é a revelação divina, de Deus para o homem. Então, no final de Shemota, a gente constrói a eternidade, vem a Shriná, entra Vaikra. E agora? Tem Shriná. Como a gente se relaciona com isso? E aí a gente estudou todos, o Sefer Vaikra. E agora a gente está no Bamidbar, que é uma outra história agora. Sim? Se a gente for... Qual é a história do Bamidbar? É Bamidbar, é no deserto. Ou seja, tanto que vários cabelos falam assim, pô, para que tem o livro do Bamidbar? Porque é tipo assim, quase não tem nenhuma Laha Nova. Nada interessante para hoje em dia de Laha Nova. Vai contar basicamente o que é a contagem, como se formavam, como eles andavam, todos os problemas que deram no deserto, Cora, Balak, Miriá, as guerras. E aí acaba o Bamidbar, ou seja, é uma parte da história que não tem, como se fala isso, não tem fins práticos, isso, pra agora. Diferente na formação do povo, o Vaikra, que vai ter beita amigdás, mas o deserto foi uma época que passou. E conta sobre o deserto, e o que aconteceu no deserto, do início ao final. Chega Advarim, a gente já está na porta de Israel, é aquele discurso de Moshe, pro povo, coisa importante, a gente vai entrar na terra, a equipe precisa saber, fortificar a fé. O Shemota é a revelação divina, a construção do povo. Vai entrar, é como o homem se calçando com Deus, agora o Bamidbar não, são os 40 anos no deserto. E a pergunta é, pra que esse livro? Por exemplo, Cora, para aprender com ele como não se comportar. Não, sim, mas um livro todo, pra entender como não se comportar. Então, qual é a ideia? A ideia é o Rav Tveuda, o Rav Kuk, ele explica que o Bamidbar, eles chamam o livro Sefer Bamidbar, do Sefer Adere, o livro do caminho. Ou seja, enquanto no Vaikra é o Mishkan, é a referência, tem o Mishkan, mesmo que ele é móvel. Mas é o que que tem no Mishkan, quando tiver o Betamigdásia, como vai ser no Vaikra? No Vaikra, o que que vai ter no Betamigdásia? O Vaikra é o livro do caminho, ou seja, aqui existe a casa, existe o caminho. E aqui do Bamidbar, Deus vem contar o seguinte, quando vocês estiverem no caminho, como se comportar? Ou seja, aqui também existe caminho, aqui, para chegar em outro lugar. Por exemplo, a Galuta que a gente viveu, estava num caminho para voltar na casa. E aí, como se comportar na Galuta? Como se comportar quando está no meio do caminho? Mesmo que não é a sua casa, não é um problema de você querer ir, mas você está no meio do caminho. Como se comportar? Como a gente fala no Shema Yisrael, o Viler Tehá Badere. Ou seja, mesmo quando você estiver sentado em casa, você vai estudar a Torá, mesmo quando você estiver no caminho, você também tem que estudar a Torá. E essa é a Torá do caminho, do Viler Tehá Badere. Quando você estiver andando no caminho, como estar com Deus? Porque no caminho existem várias coisas, muitos problemas que não acontecem em casa. O que tem no caminho? Quais são os problemas do caminho? São as quebras. O caminho é um lugar que é propício para ter quebra, mais berino, como se fala isso. Rupturas no caminho. Por exemplo, tem o caminho entre uma geração e outra, tem ruptura, porque você está dando para alguém. Quando está em casa, acomodado, tudo está do escor, funciona assim, é aqui, coisa, só mantém. Vai ter uma coisinha aqui, a gente colocou em casa. No deserto não, no caminho pode acontecer qualquer coisa. E aí então o livro vai contar os problemas do caminho, vários tipos de problemas. E como no caminho se resolve essa ideia. Primeiro vai começar contando a contagem ou a formação do povo e como ele anda no caminho. Depois vai começar a contar todos os problemas que aconteceram com o nosso povo, do caminho. E cada problema é de um tipo, né? Essa é a ideia. Para achar, nós só vamos contar seis casos, por exemplo, que é a segunda praxá que é a parte da semana. São seis casos de pessoas que vão ter algum tipo de problema e como resolver esses problemas. Ou seja, na verdade, por exemplo, vai falar sobre os avos, a pessoa impura que tocou no morto, vai falar sobre o nazir, vai falar sobre a mulher sotá, vários casos que são pessoas que tiveram problemas. E a Torá vai dando remédios para cada um desses problemas, como se curar. Então é isso, dá para curar assim, 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 assim. Ou seja, quer dizer o seguinte, são seis? Só tem seis casos na paraxá, na só, diferentes. Uma nota aqui, que eu fiz aqui o dedo, para não esquecer. É a Luz Saruá, a pessoa com lepra. O Zav, a pessoa que riu um tipo de sêmen diferente a três vezes. Também Nefes, a pessoa que tocou no morto, com impura. A chama e lota, a pessoa que foi culpada de roubar alguma coisa, códex. Sotá e nazir. Sotá? Sotá é a mulher que é acusada de, talvez, desconfiada de traição. Que vai, sim. Três desses casos, a gente vê que a pessoa se afasta. A cura, o remédio é se afastar. A Tzaruá, ela ficava tantos dias fora, fora da macanéia, sem ver ninguém, sem contato com ninguém. E três dos casos, o remédio vai ser se aproximar. Tipo, a Sotá, tem que trazer um corban e aproveitar a minha vida. Para resolver o problema dele. O nazir, claro, trazer o corban e aproveitar a minha vida. Então, três casos, você tem que ir. Ou seja, às vezes o remédio é você separar. Às vezes o remédio é você aproximar. Um é separar do códex. E o outro é aproximar para o códex. E os dois podem ser remédios. Não é sempre aproximam, sempre... Tem que saber qual tipo de coisa que tem o problema, o que que fazer. Porque eu pergunto o nazir. O nazir, ele escolheu o senazir. Isso, mas porque ele escolheu o senazir. Tem uma discussão na Guimarães, mas o senazir, sobre se é bom o senazir ou se é ruim o senazir. E tem duas opiniões. É grande, mas não tem resolução. Tem dois sábios grandes, um fala que é ruim. Porque o conceito é, se Deus já proibiu muitas coisas, você quer se proibir mais, quem é você para proibir mais coisas que Deus já proibiu? Se quer proibir o que pode, você acha o quê? E o bom não, tipo, ele quer fazer algo mais. Tem esses dois aspectos. Mas ninguém virava nazir para... O próprio atorá entende isso e exige no final da nazir. O corba de patata, que ele pecou no final das contas. Ele oferece, no final, no final... Não, no final ele deixou de fazer coisas que Deus deixou você. O que é que você faça? Tem um dito que Deus deu no... Quando chegar lá no acerto de contas, Deus vai te cobrar cada prazer que ele deixou você ter no mundo e você não quis ter. Ué, eu te dei esse prazer de comer com fruta e saborar. Por que você não comeu? Eu te dei a ver a natureza. Por que você não foi ver a natureza? Ele vai te cobrar por isso. Te dei, por que você não usou? É o mundo inteiro, é o monoteísmo. Deus se revela no mundo inteiro. E às vezes a gente na Galuto, no Desef, fica, não. Só no Beit Midrash, fica importante. Mas tem que saber. Tudo é com medida, não é tudo? É, tudo tem que entender com âncula. Mas agora, às vezes a pessoa sim está precisando, porque a pessoa está se entregando muito ao mundo material. Quer dizer, vai falar, ué, calma aí, eu preciso de um tratamento. Ou seja, são seis tipos de tratamentos. São tratamentos mesmo. Que a tuara fala. Ou seja, você está nessa condição, não desiste da vida. Tem tratamento. Vamos tratar. Depois você vai melhorar. No final do processo. Pode ter efeitos colaterais. Mas vai melhorar. Então é isso. É o caminho. O caminho, ele te deixa meio exposto. Essa é a ideia, então, do Sefer Bamidba. Por acaso ficou no meu bolso a caneta. Vem na chama. Não, mas vamos continuar. É interessante que é o roda chaseni. Ou seja, é o... É o segundo. Ou seja, não é o primeiro. Não é o... Não é o... O principal. O rixono. Aqui, o Selivu. Não é o principal. Não é o estado principal do povo judeu, que é o rixono. Não é o início também. O darek é o chenê. É o meio. Chenê quer dizer o meio. O rixono quer dizer início. E chenê é a metade. Ou seja, é o meio do caminho. É o meio do filme. É onde se desenvolve a história. Então é o meio do caminho. É o meio do... É o desenvolvimento, é o maduracimento do nosso povo. A gente pode comparar, tipo... Sefer Shemot. É o nascimento do povo. Sefer Vaikra. É quando o povo... Quer dizer, na verdade, nevim. Quando o povo... Vaikra não, desculpa, nevim. É quando o povo está maduro. Então, agora vai trabalhar. Agora vai viver a vida. E o... O Dvarim é um livro que aconteceu em um mês. Só para o... Vocês vão trabalhar agora, vai entrar na maturidade. Mas agora... O Bama do Pará é a vida... Do meio. Que está se desenvolvendo. Não é... Não começou agora. Não está velha, mas... Talvez a juventude está se desenvolvendo. Passando por experiências que nunca teve. E está se descobrindo. O que é você. Mas não está no início. É uma coisa. O início é sempre fácil. É legal. É tudo novidade. O final é outro aspecto. Mas o meio é o mais difícil. Então, a Bacota é chastinim. Nemo. Se eu, o Itoró, xaida. Fala para contar isso a ele. Me espircotar. Levei cabotar. Me espalha. Tem que contar a casa. Tinha que ver que vai ter várias contagens diferentes. Né? Primeiro. Vai falar. Beben e sim, xanava malo. Ou seja, acima de 20 anos. É aquele que vai para a guerra. Meio estranho. São contados. Ou seja, exatamente. É o cara de 20 anos. Ele não é mais criança. É o de 20 anos. É o que vai para a guerra. Que vai para a labuta do dia a dia. Vai ter meio, ish, ish, lematei. Vai contar, então. Aí primeiro vai falar o nome dos príncipes de cada tribo. Doze tribos. Interessante que qual tribo não vai aparecer aqui. Ele chamou Tanaxema, Shem, do Itrem, de Reuven. Ele é de Sur-Ben-Shudeu. Exatamente. Levi. Por que Levi não aparece aqui, não tem tribo? Não é para a guerra. Ele é para a guerra, mas não batalhava. Sim, mas outro motivo. Não tem Nahalá. Não tem Nahalá. Então, bem, por que Levi não é tribo? Não existe? Não, tem Shavet Levi, mas não é considerado entre as doze tribos. Porque quem substitui Levi, os dois filhos, o segundo filho de Yosef. Yosef ganha duas tribos. Ele é o Bichor e ganha dupla porção. E aí, então, ficam doze tribos. Sai o Levi e entra mais um dia assim. E dá doze. E Levi não tem aqui, né? Yodá, Issachá. Aqui vai contando em ordem de primogenitura. Primeiro, o Gilead. Depois entra para os filhos de Rahel. E das escravas, a ordem que usa aqui. Reuven, Shimon, Yodá. Sahar, Zbulun. São esses, na verdade, os cinco dos seis que Levi saiu de Leá. Leá. Aí entrou Rahel. Yosef, Efráim e Menasher. Sim, que Efráim no final ganhou... Porque Yashar e Gad não Gad e Yashar? Não, e Binyamin. Não, mas depois... Aí estão os três de Rahel. Aí Dan, Yashar, Gad e Naftali. Ah, ok. Dan, Yashar e Gad e Naftali. Então, vamos lá e vai contar. Veio o Benen Reuveno, Bechor. Vai começar no Xení agora, no 20. Veio o Benen Reuveno, Bechor, Israele. O Reuveno é o Bechor. Todo Otámo, Especotáno, é Beita Votámo. Esparo, Chamólico, Brutémo, Khao, Zaharmo. Você está contando todo mundo? Pekudiné, Matei Reuveno, Sheshav, Arba, Elif, Vechamesh, Melo. São 64 mil e quinhê. Vai contar um puro. Sim. É, Leuveno, Sheshav e Arba, não, desculpa, 46 mil. É, 46 mil. Levinen, Shimon, Todámo, Chibotá, Beita Votá, Zahra, Beite Sin, Janá, Pamala, Pudrachina, Matejman, Shimon, Sheshav e Hamishin, 59 mil. Ele vai contar um puro. Quem não vai contar aqui, Levi de novo. Então, essa é a contagem. Levinen, Yashar, Benen, Naftali. Ele, ele, apekudiné, Moussair, Pakad, Moshe, Vecharana, Seislech, Neyassar, Issh, 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 E, Khale, Efeita Votá, Vahayu. Daí, o Khao, Pekudiné, Benen, Sheshav, Efeita Votá, Benen, Sheshav, Amal, Kote, Tzavá, Beis, Saray, E, Yuh, Khao, Pekudin, Sheshav, Arba, E, Yuh, Khao, Pekudin, Sheshav, Arba, E, depois, tem a segunda contagem. Que é a contagem de todos juntos. Que dá seiscentos e trinta e cinco mil. Ele, o apekudiné. Seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Sim? São seiscentos mil que dizem, né? Seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Tem aqui, eu acho que tem uma tabela. Seiscentos mil e quinhentos e cinquenta. É, aqui, tem a contagem aqui. Seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Tem aqui a contagem de cada um. Seiscentos e três quinhentos e cinquenta. Essa é a primeira contagem. A segunda contagem e depois na Mahara. O Pinhá. O Pinhá. Sabe qual é a diferença? Vai chegar lá, eu não uso. Estou te perguntando. Sabe qual é a diferença? Vai ter diferença. Qual é a diferença? Qual é? A diferença é mil e oitocentos e quarenta. Ah, de pessoas. É. Ah, não. Sabe quantas vezes aparece o Shem e o Keivapkei na Torá? Quantas? Mil e oitocentos e quarenta. Então, tá. Boa. Uma curiosidade. Então, vai ter aqui a contagem que a gente está vendo. Setenta vezes vinte e seis. Boa. Então, vai ter a contagem. Tem uma infinidade de coisas relacionadas a mil e quinhentos e quinhentos e quinhentos. Tá absurda. Do Alain, você viu? Ah, tem. Tem também, tem. Tem minhas fotos. Pois tem da Shiba. Tem da Shiba. Eu dei esse Shiba uma vez no Monte. Inshavuat. Então, aí que depois vai chegar, ó. não vai contar dentro do povo judeu porque os levinos não vão ser contados não vai contar não vai contar como os levinos que eles carregavam vai dar função para cada um o povo judeu não entrou na contagem o que mais os levinos não entram? na ralá eles também não ganharam herança na terra de Israel não tem parte na terra de Israel na verdade cada tribo deu uma saudade só foram assinando 30 cidades que cada tribo deu para eles mas eles não ganharam uma porção de caravão separada a terra de Israel é uma missão da Mishkaã vai Hanu Benengisraim eles estavam na Machaneu e cada um tinha uma bandeira ou seja, cada um representava alguma coisa e os levinos eles ficavam em volta do Mishkaã então vamos lá então aqui o que eu trouxe para desenhar tem aqui o Mishkaã que é o Mishkaã os levinos ficavam aqui em volta não tinha nada de segurança em honra ao rei em honra a Deus porque eles ficavam lá o Mishkaã o Mishkaã o Mishkaã fez exatamente isso tá bom? bem aí acaba o primeiro capítulo então qual foi a contagem de cada tribo independente e somou tudo o Mishkaã o Mishkaã o Mishkaã o Mishkaã o Mishkaã cada tribo cada bandeira tem que acampar os Mishkaã tem que ir em volta e o Mishkaã vai ter um outro acampamento aqui Né? então tem o Mishkaã tem acampamento de Levítico tem acampamento de Amisra e ele é o Mishkaã vamos botar aqui vamos botar aqui Então vamos lá, então, vamos antes, só para não confundir, vamos fazer uma rosa dos ventos aqui para não confundir, onde é cada que você se deudar eu tenho aqui. Aqui, Mizrach, e a outra, vamos aqui, Mizrach, então vamos fazer, não quero fazer assim não, Mizrach Maharab. Mizrach. Sim. Não é isso? Sim, sim. Agora, qual a ideia aqui? Mas agora, o povo estava saindo, deixa eu ver se tem, de Israel. Então, Mizrach é o da frente. Comissão de frente da... Então, eles saindo daqui e estão indo o quê? Para cá. Então, aqui é o Mizrach. Tem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, aqui. Estava andando aqui. Indo para o Mizrach, essa é a direção. Mizrach. Indo do Egito para cá. Tá? Essa é a ideia. Então, Mizrach. Vamos desenhar aqui. Tirei a página. Tirei a página. Tirei a página. Qual o passo que a gente estava? Está... Está aqui. Está aqui. Não. E o Dar? Não. Está no B.S. Guimê. Isso. Então, qual a ideia? Vão ter quatro grandes acampamentos. Essa vai ser a questão. Vai ter um acampamento aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Cada acampamento de três tribos. Então, esse aqui é do Mizrach. Se inscreve? Ou é concreto? Mizrach. Tá certo. Isso. Aqui é Marav. Sassone. Aqui é Sassone. Aqui é Sassone. E aqui é Dar? Que? Não. Ficava aqui. Não. Não tinha acerto. Só para delimitar. Tinha um aqui, um aqui, um aqui. Tipo. Cada diferença de dois quilômetros. De uma para a outra. Cada acampamento. Aqui é de um para o outro. Era de 12 por 12. 12 quilômetros por 12 quilômetros. Todo acampamento. Todo acampamento. Todo acampamento. É. São milhões de pessoas. Isso aqui é. Então é... Se tem aqui dois... Dois, quatro, seis. Mais dois de intervalo. Dois, dois, dois. De dois. Era isso, tá? Então cada uma tinha... Vamos lá. Uma tribo principal. Que era, vamos dizer, a bandeira do grupo. Era o líder do grupo. E daqui era o Yehudá. Esse era o acampamento do Yehudá. Então vai fazer uma segunda vantagem, que é a do grupo inteiro. Cada grupo inteiro. O Yehudá, o Yehudá, o Yehudá, o Yehudá, o Yehudá. O Yehudá, o Yehudá, o Yehudá. O Yehudá, o Yehudá, o Yehudá, o Yehudá. Assim como o Yehudá foi primeiro a entrar no mar, ele é o da frente. Ele que era os bandeirantes. O Yehudá, o Yehudá, o Yehudá, o Yehudá. O Yehudá, o Yehudá, o Yehudá. O Yehudá, o Yehudá. O Yehudá, 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 Qual é a ligação entre esses três juntos? Por que esses três estão juntos? Filhos de Leá... Porque em Saccharis e Voluna são filhos de Leá, que são os dois. Leá teve seis filhos e são os dois últimos, Saccharis e Voluna, que são quase os juntos. E Yehuda, que também é filho de Leá. Então aqui a gente vê que todo mundo é filho de Leá. Mas o Yehuda foi o quarto a nascer. Leuven, Shimon, Levi, Yehuda... Não, ele foi o quarto a nascer, né? E é o quinto e o sexto. É o quarto a nascer, o quinto e o sexto a nascer. Estão juntos, tá? Agora, informa de como cada tribo se comportava. Tem ligação entre eles? Certamente. Certamente. Qual é? Yehuda... Yehuda e Saccharis não... Yehuda é aquele Akima e Shiva, né? Quando vai pra Gosha, ele fala... Yehuda, vai na frente, você vai ser Orocha e Shiva. Eles estudavam Torá... Os da Torá... E Saccharis era o... Era o... Era o menino do... Era o... Da Torá... Estudioso e Zevoluna, era da Paranaça. E eles faziam uma ligação, Saccharis e Zevoluna, que um estudava, outro trabalhava. Então esses dois sempre tem que estar juntos e ajudar também. Quem é o líder dos três? Então tem o... Aqui é mais ou menos o meu comentário, que é assim que tem que funcionar uma comunidade. Tem que ter o líder, o estudioso de Torá e o que trabalha. O que trabalha, ele dá reverência à Torá. E o líder todos juntos, né? Então é isso. O que estuda Torá não pode liderar. Ele fica estudando no Beit HaMidrash. Não pode ser ele que lidera. Mas aí tem que ser o segundo. O líder tem que estar ligado ao estudioso de Torá, senão não dá certo. E também tem que estar ligado pro sustento. Então se você tem os três juntos, o que sustenta, o que estuda e os dois entendendo que o líder é o líder, aí dá perfeição. Um respeitando o outro. Então são os três juntos que... Eles que levam o povo pra frente. Eles que encaminham o povo. São as bandeiras do povo. Essa é a tribo. São os primeiros. Se tem guerra, são os três. Se acontecer algum problema, eles são os que estão na frente. Eles que escolhem o caminho. Então é isso. É o caminho da Torá. É quem tem o dinheiro pra bancar. E é o líder. Os três estão na frente, tá? É aqui. Então... Primeiro, né? Veja com a Nima, lá. Veja com a Nima. 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 Quanto deu todo mundo? Deu cento e oitenta mil. Seiscentos... Veja com a Nima. 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 Veja com a Nima... Ele tinha 64 mil pessoas. Então, com ele tinha Shimon. Agora não sei se é da direita e esquerda. Vou chutar, tá bom? Shimon... E Gad. E Gad. Sim? Shimon e Gad. Foi a ligação dos três. Bom, o Ben e o Shimon eram irmãos, os dois primeiros. É... Gad. Gad é o primogênito de... Gad Axé. Gad era o primogênito de Zilpá. De Zilpá. Que era... Que era da Leá. De Leá. Falou. Estou levando Shimon e Gad. No futuro, essa ligação aqui, os dois resolveram ficar no... No Ever... Isso. E a gente vai reparar que esses dois vão... A gente vai entrar depois. E também que a proximidade de... De Cora, né? De Cora também... Então, na verdade, a gente viu que ali o líder... Aqui era a parte mais rebelde do povo. Que Cora morava junto, mas influenciava eles. Que rato, né? No final, todo mundo entrou. É. Todo mundo entrou na mesma disputa. O Shimon, a gente vai ver que é uma tribo que é difícil. No povo judeu, tipo... Que vão causar muitos problemas no caminho, tá bom? E o Reuvena, a princípio, também perdeu o Sobe Chora. Ah, então... E Gad entrou de bucha aí. E Gad tá aqui. É. Daí é uma chanera e o Reuvena se botaram. Vai, tu vai pro Cora. Viachoni, Malav, Matei, Shimon, Nassi, Livnei, Shimon, Nassi, Livnei, Shimon, Nassi... Então, são quantos? O Reuvena se botaram junto, com o Reuvena se botaram junto. No final tinha 101 mil... 450 pessoas. Agora, Dona vai parar a contagem e vai falar do Ahel Moe. Que é daqui do Miscã. Vem, Nassau, ele é uma chanera levinha, e aqui são os levinha. André é uma chanera e a chanera. Agora vai voltar. E voltou. É interessante ele intercalar essa informação aí. Mas o que ele quer dizer? Que no meio do Betó, do Venerê, tem que estar o polígico. Ele chegou na metade e ele citou Nakhon. Agora ele continua. Agora Efraim vai ser o líder do próximo. Ele diz, voltamos o Yama. O que é Yama? Yama é maravilhoso. É o contrário de Mizra. De direita, Yama. Isso, Efraim. Tem certeza? Isso. Está certo. Ah, Yama, você está falando do Venerê, está certo. Kedma, Kedma, eu não sei porquê, que é Mizra. De Kedma, é, o Burashi, sim. Então, mas está aqui Efraim. Por que Efraim é o líder? Efraim é o Bechor de, que Efraim é Benashef, quer dizer, acabou se tornando líder de Yossef, né? Ele botou Efraim na frente de Benashef. Mesmo que Benashef botou Efraim na frente, então ele virou o líder. E tal, quem são quem que vai ficar junto com Efraim? Efraim, Benashef. E Benashef, vai ficar junto com ele, né? Ou seja, por que Benashef? Irmão. Isso, e Benashef. E Benashef, irmão de Yossef. E Benashef, ou seja, aqui é o grupo da Reva. O Reva fica separado. Mas aí deve que eles confiam dos irmãos, vamos botar todo mundo de Yossef separado aqui. É um outro grupo por si só. Faz sentido, os três farinhas juntos aí, faz. Então dá sentido. E no final é Dan, porque Dan aqui é o líder do Tsafon. Dan também é Dan Naftali. Dan é o berror de Bilá. Ou seja, o berror de todos os escravos. O Benashef foi a primeira até o filho. Ok. Sim, Tsafon, ali, Tsavotá, Nashef, ali, Dan. Dan, Nashef, ali, Nashef, ali, Nashef, ali, Nashef. E quando eu não vou na tela, Nashef, ali, Nashef, ali, Nashef. O Berror de Bilá foram separados. Então, Naftali e Asher. Aqui. E Asher. Naftali e Asher. Qual é a conexão deles? Eles são nós. Qual é a conexão deles? Quando a gente dá naftali e Asher. Os três são filhos de escravos. Só o gado que veio pra cá. Sim. Então os três aqui ficaram juntos. Aqui é de Bilá. Aqui é das escravos. Aqui é da Reina. Aqui é de Leá. E aqui... Leá e o gado. O gado é de quem? O gado é de quem? Antes ele parla. Pra dividir por quatro, tinha que em algum momento separar. Por algum motivo. Ficou um, três e três. Aqui ficou tranquilo. Três, três e três. São três tribos. Ah, desculpa. São três tribos. Ah, e essa é a bandeira de cada filho. Aqui é filhos de uma mãe, aqui filhos de outra mãe. Aqui... Necessariamente... Como mãe tinha seis filhos. E assim era o... Tem muito coisa do Kabbalah, aqui... Não dá pra... Mas por exemplo, a gente fala que tem quatro anjos... Quatro anjos é... É... Acompanhando a Amistra... É... A gente, né? Que a gente canta a gente assim... Yemini, Mikael... Que a gente fala... Bechê, Machê... O Sashkenazê falando de Duhim. Que na direita tem Mikael... Na esquerda, Gavriel... Na... Frente tem Uriel... E atrás tem Rifael... E em cima tem Kadosh Baruchu. Que é como se fosse que a Shekinah tá aí toda a Amistraê... Assim... E aqui... Então é... Então é... Mikael, Gavriel... Então... Na direita... Que é... Tá andando assim... Direita... Não, não, não... Mikael... Não, não, não... Como era? Faz tempo que eu não me disse... Eu lembrei disso... Mikael, Gavriel, Rifael... Yuriel... Yuriel... Ah... Não, não é isso... Ó... Na nossa direita tem Mikael... Por que na nossa direita tem Mikael... É que eu fiquei tentando procurar o comentarista que falou isso... E ele não assistindo isso... Tinha todo um negócio bonitinho... Mas Mikael... É o da direita... Por que da direita? Porque é o protetor de Amoserela... É o salvo Amoserela... Então sempre na nossa direita... Que é a Hessele... A gente vai ter Mikael... Na esquerda... Que é Gvurá... É Gavriel... Que é o da Gvurá... É o poderoso... Agora na direita... Ou seja... Que ilumina o caminho... Na frente... Que ilumina o caminho... É Uriel... É a luz... E atrás... É Refael... Que é da cura... Que se você cair... Tem o Refael... Que te cura... E te bota no caminho... Acho que é isso... Acho que no final... Mizrach... É Uriel... Né... Aqui é... É Urifael... É Mikael... Agora eu não tô lembrando... É... Tá... Mas é alguma coisa... Sem isque... Eu lembro que... Cada um dá um anjo... Não lembro agora... Eu não... Fiquei nisso... Tá bom... Então essa é a segunda contagem... E a missão... Eu fiz tudo... Que enfim... Tá... Ele todo... Ele muda... Terceiro capítulo agora... Ele todo... Ah não... Vai contar agora... Dos levinos... Tá bom... Agora vamos lá... Então... Temos aqui... O que é mais... O que é o importante aqui... Do povo judeu... É o Mishkan... Ou seja... Com a ideia... Todo mundo tá em volta dos Mishkan... Quer dizer... Que eles dão reverência ao Mishkan... O Mishkan é o centro... O centro... Da vida do povo judeu... Eles estão no deserto... Tem que ter a Torá no meio... Que é o Mishkan... Centro da vida... Sim... Mas o que é que também... Obrigatoriamente ficou no meio... Levi... Ou seja... Quer dizer que... No Dere... O principal... É Shevet Levi... Então... No Bamidba... É o livro dos Levi... Vai falar dos Levi... Tanto que a Mahloket... Vai ser na tribo de Levi... Né... De Korah... E... Vai falar muito da Moshe... Miriyah... No final de... Balak Pinchaz... O problema é com... Pinchaz... Isso... Aí Pinchaz... Que é o Poet... Então a Levi... Mas Moshe ficava onde? Os Moshe ficavam aqui... Os Levi... É... Tinha três famílias... Uma ficava aqui... Mas aqui... Mas aqui... Aqui ficava Moshe... E... O Zê... É... É o Zê ou não? Não é nem o Zê... As famílias... Que é Rat... Merari... Deve ter que... Os três filhos... Aqui... Moshe... E a Haron e os filhos ficavam aqui... Que ficava Keat... E aqui Merari... E aqui Gershon... Gershon... Tá bom? Essa é a ideia... Então é... A ideia... Tá claro que... O Levi... O que que é o Levi? Então vamos lá... O Levi não tem Nahalá... Ou seja... A gente vai ver... Que o Levi é o mais importante no deserto... E... Chegando na terra de Israel... Qual a importância do Levi? Ele vai trabalhar no meio da militância? Não... Os com animos... Eles guardam... Mas em questão de Nahalá... De centralidade... Os Levi vão ficar dispersos... Por lá... E não mais no centro... Ou seja... Eles perdem... É... Já que você vai ter... Não ficar todos juntos... Os Levi vão ter que estar separados... Porque quem são os Levi não são os que ensinam Torá... São estudiosos de Torá... São os professores de Torá... São os Levi... Sim? O interessante é que Levi e Shimon... Eles não podiam ficar juntos... Porque no... Quando eles têm... O negócio de Jacob de Diná... Que eles matam o esquema inteiro... E aí... A Klalabrahá... Eles falam assim... Vocês vão ser separados... Vocês vão ser separados... E vocês vão ser dispersos por Amistraírus... Mas o curioso é que Shimon... Levia algumas opiniões... Shimon tinha parte... Não... Tinha parte... A gente vai ver... A gente vai chegar... Sim... A gente vai chegar lá... Mas Shimon... A gente vê aqui... Que Levi então saiu... Nem faz parte das tribos... Ou seja... Levi é uma coisa... E Shimon está estranho... A gente vê que em Aritzray... Levi realmente... Ele é disperso... Por toda a terra de Israel... Eles não ficam juntos... Porque Levi... Juntos... Tem muito zelo... E se juntar com Shimon... Que também tem muito zelo... E no Sefebá Medbar... Vai ver a diferença... Do caminho de Levi para Shimon... Como cada um vai para um caminho diferente... O zelo de cada um... Né... Mas isso é muito para frente... Mas aí eles vão ser dispersos... Ou seja... Um pouquinho de sal... Espalhado pela comida é bom... Mas muito salgado não... Então... Você salga o Levi por Aritzray... Em medida certa... Para ter um pouquinho... E assim vão ensinar... O povo judeu em total... Tá bom? Essa é a ideia... Para falar depois dos Levi... Agora... O que que eu quero fazer... Outro papel... Que é na terra de Israel... Onde ficava cada tribo... Ele se assussa... Não... É bom... Mundo de Israel... É uma mulher... Estes quietão... Que é a esha'éééééé... Tá bom? Tô ligado. Vamos lá. É... É... Eureu... Eureuve. Tem três... Duas tribos e meio aqui. Que quer ficar desse lado. Fora da Réa de Israel. Eureuve. Eureuve. Onde era na fala de Eureuve? Eureuve. 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 Tá bom? Antes de desenhar as outras duas, vamos lá. Onde ficava Yeudah? Vamos ver os líderes. E Yeudah ficava aqui no sul. Yeudah. Sim? Onde ficava... Dan? Dan, se não estou enganado, é aqui. Isso. Dan ficava aqui. Gustan. Da. E onde ficava... Quem sobrou aqui no Umará? Essa região é Gustan. E Efraim. Ou seja, são os quatro líderes, certo? E Efraim. Efraim ficava aqui. Efraim ficava aqui. E o que você achava? A redor do Meireuve Gash. Sim? O Meireuve Gash era aqui. Sim? O Meireuve Gash era aqui. O Meireuve Gash era. E aqui no meio era de quê? O Meireuve Gash. Não. Porque o Meireuve Gash. O Meireuve Gash. Não desenha a proporção, mas aqui é Binyamin. O Meireuve Gash. O Meireuve Gash. O Meireuve Gash é o filho que ganha o Beit HaMir Dashe. O Meireuve Gash. É o único filho que não tecou. Sim? O Meireuve Gash. 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 No final de最後 de Schoftim vai ter problemas de Eret's Senateiro contra a Binyamin no final de Schoftim. Sim, aquela guerra… Não vai ter seus problemas. Eret's israel, ele é no lugar do Binyamin. Por isso aqui também uma coisa que aqui chama Binyamin. Porque Yamin é oeste. Já открывava a época que acima de Binyamin . ou seja, é o filho de Eretz Israel, de Amin, de onde eu estou, que dava para entrar aqui. Então ele é o filho, aqui é o Ben, ou seja, a casa de Israel é Bin Amin. Enquanto então os levinhos são aqui, Bin e Amin estão aqui. A gente vê que da mesma forma que na formação do deserto, as quatro bandeiras cercam também o mais importante. Bin Amin é o Eretz Israel, tipo... Não é o da Galura, igual a gente estava falando antes de Tanah ou Guimarã? Guimarã, Tanah. É o Bin Amin, que é de Irajelo, já não é mais de Leá, é novo. Então o Bin Amin é o personagem centro de Eretz Israel. A gente vê que as quatro bandeiras ficam também iguais. Sim? Não, não é mesmo as quatro principais. Ao redor, mas aqui no deserto, no deserto, Leudá e Dan ficavam opostos, não a outra. Não, você tem razão. Leudá... Eu anotei também o Dan, Efraim, Leudá e Leuven, tá certo. Sim, mas assim, de posição... Então vamos lá. Vamos ver a diferença. Vamos pegar o Perkeru como base. Vamos começar pelo Yudá, por exemplo. Se a gente fizer assim, Reuven, tá bom? Reuven, Efraim, Efraim Dan, Dan, Yeudá, tá bom? Agora vamos lá. Yeudá, Reuven. Reuven, Efraim, Efraim Dan, Dan, Yeudá. Sim, se rodar eles, eles... Rodar... Rodar... Eles também estão um do lado do outro. Yeudá... Não, Yeudá... Aqui. Reuven, Efraim Dan. Ah não, vai ter que invertir. Reuven, Efraim Dan. Ou seja, qual a ideia aqui? A ideia aqui é que a gente roda no sentido... É... O horário, né? Aqui no sentido do horário. Você vê que também tá igual. Sim? Na verdade, inverteu... É, sim, você espelhou, mas... Cada um tá do lado dos mesmos que tão no deserto. Você vê que a formação tá igualzinho aqui, tá bom? Agora os outros, quais são os outros? Então aqui é fácil... Aqui é... Gado. Menaché aqui, aqui. Menaché primeiro. Vamos botar Menaché aqui. É, né? Calma aí, dá. Agora, calma aí. Aí antes disso, tem... Aqui... Efraim... Deixa eu pegar a cola pra não errar aqui aí. Já não sou tão... O Menaché tá aqui e aqui. Tem um pouco de Menaché aqui também. É aqui, Menaché é aqui. Aí aqui... Se divide... Acho que aqui também te proporciona, não, mas... E... Se... Se... Sim. E... Aqui é Naftali. E aqui é Asher. Falta alguém? Simão. Simão fica aqui no sul. Sim? Sim. Vamos lá. Olha... E Sahas e Volum continuam juntos. Sim. Naftali e Asher continuam juntos. Ok. Sim. Binyamin, Efraim e Menaché estão juntos. Ok. Gado e Leuveno continuam juntos. Ok. Sim. E Eudá tá separado. Sim. Dan. Separado. E Shemohan tá separado. Sim? O Dan separou de... Daqui, de cima. Não, na forma. De Naftali e Asher. Naftali e Asher. Sim? Mas olha que interessante. Se a gente for ver no Na, a gente vai ver que na época do Na, lá perto de Damasco, ou seja, no extremo norte, também era Dan. É? Tinha um Dan ali. Tanto que... Aqui, se pegar o meu desenho, né? Desse livro, por exemplo. Ah, não. É no outro livro que eu tenho de Shoftim. Não, aqui ó. Dan tá aparecendo aqui. Mas tem Marloket, tem quem diga Dan aqui. Depois eu posso trazer o meu livro de... de... Joshua. Vai trazer Dan aqui. Fala que Dan tava em Damasco, não sei o que lá. Tem um Dan aqui no norte. Ou seja, Dan tava aqui e aqui. Isso. Agora, se tem um Dan aqui no norte, fechou esses três juntos. Esses três já estão fechados juntos, sim. Agora, em Melahim Beit, falam que Shimon, ele foi andando até Petra. E lá eles moraram. E a gente vê que eles... eles se juntam a Shimon. Ele vai pra Petra, no meio da história, e fica lá. Então a gente vê que já tem aqui essa bandeira junta. Essa bandeira junta e essa falta só Yudan. E a gente vê que aqui Menaché era dividido em duas... duas tribos. Uma era... Gilad. Guilado. E outro acho que é Mahir. Não me engano. Não. Não, Guilado embaixo, desculpa. Guilado. E aqui era Yair. Ben Mahir. Yair, Ben... Isso, de Menaché. Era dividido em dois. Esses dois eram Menaché. Eram as famílias de Menaché. E se for ver, eu trouxe até os psuquinhos pra estudar, mas eu não vou perder tempo pegando os psuquinhos dentro. Não vou acreditar em mim. Né? Depois eu posso dar aqui. Anotei, psuquinhos, algum papel aqui. Que Yair, na verdade, não é de Menaché. Yair é de Yudá. Por quê? Porque Yair, por parte de pai, era de Yudá. E por parte de mãe, era de Menaché. E vai pela parte de pai, a tribo. Então, na verdade, mesmo que Yair era chamado Ben Menaché, porque ele morava perto de Menaché, sempre foi Yudá. Tanto que aqui... Tem os psuquinhos que tratam essa tribo como Yair, que falam, o Yair do lado de Naftali. Ué, como Yair? Não, o Yudá do lado de Naftali. Ficam, ué, como Yudá tá do lado de Naftali, lá no sul. Tem várias provas desse chefe, que aí na verdade é Yudá. E aí você junta. E aí você junta. Yudá... Que aqui, né? Yudá e Safar Zvolun. Naftali Acherda. Shimon Reuvenga. Menaché Efraim Ben-Nemi. Então a gente vê que em Israel eles montam a mesma formação do deserto. Tanto em relação ao centro, e tanto em junção às suas tribus juntas. Trabalhou muito. Um kak, um biscoitinho. Você traduziu por aqui. Um kak, um biscoitinho. Um kak. Então a gente vê que é... A ligação. Entendeu? A gente vê que tem uma ligação entre como eles estavam no deserto, e como eles estavam em Arekserun. Restrito. Existe uma relação 100%. 100%. Eu perdi a você aqui. Isso, hein? O que é o Yudá? 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 A gente não tem muito naxe. Ah, a gente tem muito na verdade. Por exemplo, se pegar aqui no meu desenho, olha que interessante o Shimon. Sim, junto com o Yudá. Por quê? Porque na verdade o Shimon, no fim das contas, se mistura com o Yudá. Você não vê que no final nem Levi e nem Shimon tem Nahalá. E aí concretiza a profecia que vocês juntos não podem estar, vocês têm que ser dispersos por Amos Israel. A gente vê que tanto o Shimon quanto o Levi se dispersam em Arekserun e não tem Nahalá. No final das contas, Shimon ele vem para o lugar dele e aí no final consegue viver um pouco junto. Fora, né? O Jep é distraído, tipo, em Petro. E fica junto com quem ele deveria ficar. Então é a ideia das Shvati. O que é a Torá? O que é a Torá? É um território que foi ampliado, vamos dizer assim. Mas não é distraído? É, mas não é. Na verdade, no final das contas é porque... O sujeito estava se aprendendo com essa besteira, né? No final das contas, sim, é. Tem um... Eu vi um show todo. Por quê? As três... Mas se é para outra, para achar. Porque eles pediram para ficar em Arekserun. É outra explicação. Não vem entrar nisso. É... Mas a ideia é que é... Uma das explicações é para Moshe. Porque eles ficando fora, se a gente fica e vira Israel. E aí Moshe foi enterrado então dentro da terra de Israel. Se esses três estão fora e ele é Israel, então Moshe está em Arekserun. Uma das explicações que eu ouvi. A gente vê a dos Levins, que eles são as pessoas importantes da Torá, de consertar as pessoas. Que uma das... Irmi Clark até dos Levins. Então, Irmi Clark... Não é que alguém assassinou, tem que fugir. Fica com os Levins. Porque os Levins que voltam a pessoa para o bem. Uma não, acho que é essa. As seis eram deles? Três aqui e três aqui. E as seis eram dos Levins? Sim, sim. Fica com os Levins. Isso. O mesmo Teodos. O parente do Daim Shashu, de Gonshu, de Deus. Ah, de Abraham. Eu já ouviu o subeio. As irmãs. Ele falou isso também. Lembra? Como é mesmo? No fim das contas... Rahel e Leá vão ter o mesmo número de tribos. Ah, é verdade. Como é? Eu lembro disso. Shimon e Levi perderam. Shimon e Levi perderam. Shimon não tem, Levi não tem. Então, de Rahel, perdão, de Leá, Eudá... Shimon e Sahar. Shimon e Sahar. Sahar e Volun. Três. De Rahel, Binyamin, Efraim e Menashe. Efraim e Menashe. Três. Três. Aí das... E aí das... As escarras, as duas em... Asher, Naftali e Dan. Dan e Naftali... Ah, não tem nem o vento. Não tem nem o vento. Não, mas é... Ele perde, não é? Igualou aqui. Ah, então foi em Jael. Aí fica três e três. É isso? Três e três. Aí... Três, três, dois, dois. No caso seria três, três, dois, dois. Naftali, quem diz aqui? Asher. Gad Asher. Ah, isso aí. Naftali é Dan. Não, aqui é Dan, né? Dan, é. Mas furou porque Gá tá fora, né? No caso, entre as duas, sim. Tem que... É, eu ouvi um... E ele falou legal também que Deus falou que Avraham ia conquistar os dez povos. Se a gente que falou... Não é? Na época de Matias... No final é os dez povos que Avraham vai conquistar. Três que são na época de Mashiach. Aí pegou quanto tempo demorou. Desde a promessa até Avraham conquistar... Até cumprir isso que Deus falou. Falou anos. Porque logo depois da guerra dos quatro reis contra os cinco reis... Avraham conquista toda a área. Que é exatamente a área que Deus prometeu pra Avraham. Então ele em alguns anos conquista toda a promessa de Deus. Que só vai acontecer numa xerra de novo. Mas Avraham que abdicou depois, né? Sim. Ele falou isso. Interessante. Mas a gente vê aqui, ó... Por exemplo, Leroven são quarenta e seis mil. E Gad são quarenta e cinco mil também. Tem uma relação que eu... Aqui é quarenta e cinco e a Gematra de Adam. Quarenta e seis é a Gematra Makoli. Mas a palavra... Gematra é... Tem uma... Na Gematra tem uma regra que é... A Gematra mais um é a Gematra. Quarenta e seis mais um é quarenta e cinco. Parece forçado, mas não vou explicar isso agora. Mas a ideia é que esses daqui estavam do outro lado Justamente porque eles eram a força do ser humano. Ou seja, que eles podiam conviver fora da terra de Israel. Porque se tivesse um inimigo, quem são os primeiros? Sim. São eles três. Eles são os primeiros a... E eles eram os mais fortes da terra de Israel. Por isso que eles ficaram fora. Eles eram muito fortes. Gad e Irelven, eles eram os melhores guerreiros de todos. Por quê? Porque eles eram a fronteira. Ou seja, na guerra eram eles. Eles não estavam na faixa de Gaza, mas... Hoje em dia. Quantos outros estão na terra de Israel. Então eles são a força humana de conseguir lidar tanto na terra de Israel com os inimigos e manter. E aí eles, no final eles falam, não, mas vamos guerrear dentro até conquistar tudo. E depois, aí eles também faziam um tipo um deles, né? Mas quando vem o Sanheriv e dispersa as dez tribos, essas são as três tribos primeiras a serem dispersas. Então eles são dispersos um bom tempo antes de todas as outras dentro da terra de Israel. Tanto que eles talvez são as três que a gente que menos se sabe, tipo, que mais... Que saíram bem antes. Eles foram dispersos muito antes. Por quê? Porque eles foram fora. Não tão protegidos. Mais expostos. Mais expostos. Mais expostos, vamos dizer assim, tá? Agora, mais uma coisinha, talvez. Deixa eu ver a minha pergunta. Então aí, a Ana Só, ela vai falar de seis tipos de problemas que podem acontecer no caminho. E o que que tem que fazer? E logo depois, fala qual é a solução no final de resolver o que a gente tem que fazer. Que é a bricata coanima. Que é o amor. Ou seja, depois que cada um foi curado com o seu, cada um tem sua... Se eu gosto de falar isso, o seu... Não tem como, né? Efeito colateral com o seu tratamento. No final vem os coanima e com o ahavá abençoar a mistrela inteira. Ou seja, depois você junta todo mundo de novo. Que é a ideia dos levinos. Os 40 anos dos levinos. Que levinos é você ligar. Quando nasce levinos. Ele fala assim, ah, agora meu marido vai me acompanhar. Por isso que chama levinos. De levinos. De acompanhar. Porque ele... O que que é ele? E é de ligação também, Levi. Ou seja, que é o Levi quem liga a mistrela inteira. Ele faz a ligação de tudo. Então aí eu... Aí tem os lebrachá. E aí eu trouxe aqui só pra um negócio legal. Pra gente entender a chave do Levi. Sobre Uram, Uram bom. E aí o Terceiro de Avodazará. Sobre Uram, Avodazará. Explica como começou a Avodazará. Nem o Terceiro de Avodazará. Nem o Terceiro de Avodazará. Aí ele começa a contar... E eles saíram do conselho dos sábios de geração. A parte que eles começaram a fazer a Vodazará foi de Enocho. Interessante que eles não chamam isso de pecado, eles chamam de Taú. Ou seja, não foi de propósito. Eles erraram sempre isso. E o próprio Enocho, né? O que a gente fala na Braha, né? Enocho Biná. Ele próprio foi um dos que erraram e começou a fazer a Vodazará. Tem uma expressão que fala que mesmo que a gente faça a Vodazará como Adoro, Dienó, e compra o Shabal, Deus perdoa todos os pecados. E a geração que começou a Vodazará no mundo. Eles erraram. E esse era o que foi outro deles. E o que foi outro deles. Já que Deus criou as estrelas, ele pegou galinha nos planetas. E através dos planetas, as estrelas, ele controla o mazal do mundo. Ele colocou eles lá no céu. Ele deu o cavalo para as estrelas e para os planetas. E eles que auxiliam Deus. Então a gente pode também louvar essas criações de Deus. Ó, o sol, o do dia, o quale a estrela. O lhe fará, minha beleza. O lhe chaloc lá em cavode. Também dá cavode para ele. E isso é o... Essa é a vontade de Deus. Que a gente honre, né? O que que ele deu honra. Assim como o rei, Honra ao seu escravo. Ele tinha honra o escravo do rei. Está honrando o rei. Né? Quando eles começaram a passar a ler. Isso é aquilo. Ele colocava em os princípios. Eles queriam construir para estrelas. Palácios. Depois da Corbanot. Para louvar eles. Vindelizar eles com palavras. Elogiar. E se curvavam. E vem molando. Fedei-lhe a sigra. E tem molando. Isso é. Para fazer oração na boreta. Para fazer a vontade de Deus. Vendatá mará. Fazendo... Vendatá mará. Esqueceu de mim. Não é? Mas tudo bem. E vedatá mará. Ou seja, ele no final acabaram fazendo errado. Vendê-o raia e caravodá zará. E esse foi o princípio da avodá zará no mundo. Então, eles lhe falavam. Cavode com Deus. Vendê-o raia e caravodá. E assim eles falavam. Ló che-re-mo raia e caravodá. 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 Não que eles não falavam. Ah, não tem Deus. E só essa história. Que ele falavam pra estrelas. Que eles falavam pra estrelas. Que eles falavam pra estrelas. E na estrelas veio as montanhas e os árvores. E no final vinha os seres humanos. os meus amigos, o que foi descer, os animais, todo mundo sabe de Deus que você sozinha Deus, avalto ainda, mas eles erraram em dar muito favor a Deus, e a cara cheia com o Ayamim, passou o tempo, a mudou-lhe venei a dava, nevi-ei-xá, começou a ter nevin-xá, os profetas faltam, e falavam que Deus ordenou eles, e falavam, ó, se curva para aquela estrela, se curva para todas as estrelas, e fazem corbanote, e nissachim, e todo mundo começou a fazer isso, e falavam, ó, faz dessa forma, essa forma, e a forma da estrela, que começaram a fazer, então, imagens, nos palácios, debaixo das árvores, no alto das montanhas, sobre os montes, e juntavam, e se acordavam, e diziam para todo o povo, essa é a forma, para quem a gente trabalha, o rumarim, e aí começou a ter rumarim, né, tipo, monge, e falavam para eles, que esse trabalho, ó, se você fizer isso vai ter sucesso, e eles fazem assim, assim, assar, e daí, aquilo cozimos, e aí começou as pessoas a ligarem, e falarem, ó, a própria estrela, que, o planeta, que é o rei, e não mais um escravo, e aí se espalhou isso pelo mundo todo, para trabalhar, para aquelas formas diferentes, e fazer corbanote, para se encorvar para eles, então, assim que saiu de Deus, eu fui para fazer, ah, eu acho, que, vem aqui, vai ao cheiro, foi a mim, passou muitos dias, muitos anos, e está caixa, é, não, tá, começou a ficar esquecido, se encerrar, o nome honrado, e temido, e aqui, é, cola a Eva, por causa de todas essas estátuas e palácios, que construíram, e ensinavam, as crianças, desde pequenas, para se encorvar para elas, e o nome de Deus, foi esquecido, e os sábios, como, por exemplo, esses monstados, e coisas do tipo, eles imaginavam, eles comparavam, o Shem, o Shem, o Luka, que não, não, não tem Deus, não tem o nome de Deus, a não ser das estrelas, do que a gente trabalha, que faziam imagens, e tal, Mas, o Z connaume, a roca do mundo, Deus, as pessoas, então, não conheciam mais, a não ser o Zerredino, as pessoas especiais da geração, Baulam, como, por exemplo, Hanoth, Metuxela, Noach em Sabino, em todo o mundo, pra required medicine, também com todo mundo, sabiam, grado do mundo, o violer até que nasceu abraham avi depois que ele passou deixou de ser desamamentar essa força ele começou a deixar o teto a pensar no um dado dele um pequeno pensar sobre o dia e noite como essa estrela pode ser que controla tudo né não dá porque ela não pode contar sobre ela mesma e não tinha alguém que ensinava pra ele no dia da varela mustabe orcas ele no final estava no meio dos outros ninguém pra ensinar dentro da vodá zarar a adulta chile dos bocos de abrir bem moda colar no pai ea mãe dele e o mundo o que fazia a vodá zarar a ver o raiá o verde mar e ele trabalhava junto a vocês nem se abraham ouviu fazer a vodá zarar junto sim mas fazia a vodá zarar a vocês por lá velho bom me chutei tudo mas o coração dele mas vim foi melhorando até que ele entendeu o caminho verdadeiro e entendeu ali o que que é a justiça e o intelecto correto e ele soube que tinha um de uma força única que controlava todos os planetas e criou tudo e não tinha nada a não ser e soube que todo mundo inteiro estava errado e ele entendeu o que que gerou o erro deles é que eles reviam as estrelas e para as formas até que esqueceram de deus entendeu tudo isso o bem na água chama abel quando tinha 40 anos e que era braham e que morou ele conheceu e conheceu e já que ele reconheceu e soube e começou então a fazer chuva mais pessoas julgar junto com eles e falava que não tem outro caminho da verdade que não é verdade que eles estão fazendo e começou a fazer o povo conhecer deus da forma correta e trabalhar pra deus e que não tinha e não podia se sacrificar para as estradas verão e lavado na chavei colapso roto ele quebrava tudo que deixou lá pra ninguém entrar o povo não entrar né que achavam que esse é só deus ele saia quebrava e eu quebrei quando isso começou a ficar popular e mandou matar ele na solonês aconteceu um milagre e ele saiu para haram e começou então a se levantar e chamar com uma voz grande para o povo inteiro para saber que tinha deus em todo o mundo e como deveria trabalhar para seguir e como deveria trabalhar para seguir e como deveria trabalhar para seguir ele andava, chamava, convidava, juntava o povo de cidade em cidade de reinado em reinado até que ele chegou em Eretzenã e viu o Corê e ele foi convidado e aí ele chamou e aí quando chegou em Israel ele chamou Deus está no nome de Jesus e morou de queivão chegou a alma e cabe de cima e já que o povo se juntava e perguntava para ele sobre as palavras dele o modelo, olha, ele contava para cada um de acordo com o dato, com o dato de cada um e um e não como, não forma tipo, é isso e isso ele entendia um livro igual ensinando a criança e lá ensinava de acordo com o dato de cada um até que ele voltava, fazia chuvando as pessoas para o caminho da verdade, fazendo tudo até que se juntaram com eles a Latim verevavó milhares e dezenas de milhares com Andrá Ramazim e essas são as pessoas da casa de Abraham e essas são as pessoas da casa de Abraham e botou no coração deles e escreveu Sifarim um livro sobre Deus e fez conhecer Yitzchá ou seja, todos os livros mas os livros ele fez e ouviu Yitzchá porque Yitzchá sabia tudo de Abraham e ensinava e ensinava e o de Abraham e o de Abraham e o de Abraham e também fazia as pessoas voltar em Chuvá então eu continuo com o caminho de Abraham que Yitzchá e Weg Siach fez saber tudo de ouvir Yitzchá e e o menudo l'Named e o menudo le l'me velha e delim Howe e que pede to Yitzchá que eles aprendiam e não di Jacob e ensinou tudo mas as pessoas e os livros foram ensinando e aprendiam de Yitzchá na Torá veyachev melamed e veyachep melamed e feito com Zacchaeın Lamar Benad Polar E a palavra vira não esqueceu Se não tem que ser nos seus filhos Seus doze filhos Ora Virou água agora, sou mais agora um povo Não, não sou mais agora um mundo aqui Eu tenho um povo, tenho um filho Eu tenho doze filhos para educar Então, com os doze filhos Ele separou Levi O Meneu Uroshay Shivot Ele colocou ele como Uroshay Shivot Uroshay Shivah é Levi O Meneu Uroshay Shivot O Meneu Uroshay Shivot O Meneu Uroshay Shivot Ou seja, o objetivo de Levi É entender o Meneu Uroshay Shivot E guardar as Meneu Uroshay Shivot Embora tenha os outros filhos Quem tem que guardar E saber o caminho de Deus é Levi Você é o responsável por isso O Meneu Uroshay Shivot O Meneu Uroshay Shivot E ordenou aos seus filhos Para nunca e psicos Se separarem dos filhos Dos filhos de Levi Memunai que eles foram responsáveis E Memunai Uroshay Shivot Que um foi responsável Depois de outro responsável Que deles para nunca se esquecer os tuos Ou seja, os filhos nunca se afastam de Levi E o Meneu Uroshay Shivot E o Meneu Uroshay Shivot O Meneu Uroshay Shivot o povo que sabiam de Deus. A Tcharhu e a Mimra Israela, que passaram muito tempo de Israel no Egito, e voltaram a ensinar os atos e trabalhar a avó da Zara como eles. Eles acabaram se assimilando de novo a avó da Zara no Egito. Kut me Shavet e Levi, menos Levita. She amad me mitzvot avot. Ele continuou com as mitzvot e geramot. O meu olhar me loavado Shavet Levi e a avó da Zara, e nunca Shavet Levi fez a avó da Zara. O que me at cat, hayá, veiká, shistela, vrahá, neká, veikazob nem Israel etaut. Quase a Kabbalah, não o Rahman, estava no quadragésimo mundo, então quase. Acabou tudo o que Abraham havia no ar fez, porque eles erraram a mim e o vete dele. O me ahavat Hashem, o tom, e chamro, e tachuvual, e Abraham. Mas pelo amor de Deus, otano, a gente guardou a prom... Ah não, Deus, ele guardou. O me ahavat Hashem, o otano. Ah, o amor que Deus tem para a gente, ele guardou o juramento que tem para Abraham Avinu, e fez Moshe Rabbeinu, e Rabbanu, o urab de todos os nevim, e mandou ele. E vashenit Nabar, já que profetizou Moshe Rabbeinu, e Deus escolheu Israel a herança, veio tirano, bem mitzvot, e botou as mitzvot pra gente, e saber o caminho de trabalhar pra Deus. Maia me espata avodá, e o que que é avodá zará, virrola toimah harê, e tudo que é errado. Então é, ele faz o primeiro antigo, Deus não arroja avodá zará, o ramo fez o risulão, como foi a história da avodá návila do mundo. É interessante, porque ele fala bem claramente que o Levi é esse papel. Você vê que em Moshe, em Hegel, o Levi é o único que não faz avodá zará. Por isso que então, no Midbar, que é o Dere, é tipo isso que ele está falando, é o Dere, é o Dere, o Levi é o mais importante. E ele é o responsável por nunca ser esquecido do Torá de Eretz e Seraí. A gente entende agora que o Levi é a pessoa do Dere. Não é a pessoa da Baia, é a pessoa do Dere. Então por isso ele é o mais importante de Bamidbana, que da mesma forma que a Torá foi dada no deserto, o Levi é do deserto. O que que é o deserto? É o que não é o mundo. Não é o mundo, é o deserto. Não dá pra entender que esses 40 anos não foi o cotidiano do dia a dia. Da mesma forma que a Torá não faz muita parte desse mundo, é uma conexão para o próximo mundo, até o Mishká no que a gente estudou muito isso, que não é uma coisa, que é do oitavo dia, né, do sétimo. O Levi é a mesma coisa, ele não faz parte desse mundo. Ele faz parte do mundo da Torá, do mundo do Mishká e do Olam Abá. Então por isso que o Levi ele não tem em Nahalã. Da mesma forma que o Mará fala do pobre, que o pobre não faz parte, não tem o Olamazé, tem o Olam Abá, pobre do outro mundo, não é desse mundo. A maior forma que o Levi é englobado com os pobres, por exemplo, a cidade de Siddhaka, porque não tem Nahalã, então ele era pobre, então você tinha que dar Siddhaka, se comporre. Essas pessoas que não são muito agarradas no Olam Abá, e são muito mais para o Olam Abá, então é o livro do Dari. Então o principal tem que ser o Levi para conseguir curar todo mundo e ser o Olamazé, se tiver interessante. E o Bereshi, quem conta a história de quem é o Bereshi? Sim, mas principalmente Abraham Sagargol, que os avós. Aí a gente chega em Shemot, Shemot conta a história de quem? Shemotim, Moshe, de Moshé e de Haro. Aí chega em Dvarim, em Dvarim, vai Krah, conta a história de quem? Tem o principal de Krah, tem o principal de Krah, e Krah, e ele chega em Baimidbar, que é o livro do Jelebiim, e depois vai chegar em Dvarim, que é o livro de Israel. Deixa eu ver aqui, o Bereshi, então, é a volta, o Shemot é Abraham, e a Moshé e a Haro, e aí tem Krah, e isso aí, a gente está agora no livro do Jelebiim. Poxa porra, agora o... Agora, pô, três horas depois, agora tudo...